Fala galera, belezinha? Dando continuidade aos vídeos de Facebook, chegou a hora de relembrar os grandes feitos da história do futebol mundial. Afinal, quinta-feira é dia de... Pegando o gancho do jogão que a gente vai ter no próximo final de semana entre Grêmio e Flamengo, também válido pelo Campeonato Brasileiro, chegou a hora de relembrar aquele histórico reencontro do Ronaldinho com a torcida gremista. E em pleno estádio olímpico. Ficou curioso? Então bora conferir. O ano de 2011 marcou a grande volta de um dos maiores jogadores que eu já vi jogar ao futebol brasileiro. Sim, depois de brilhar com as camisas de PSG, Barcelona e Milan, Ronaldinho Gaúcho, enfim, voltava a pisar em solo tupiniquim pra jogar de forma oficial. Mas se engana quem pensa que foi no Grêmio. Eu gosto tanto do Grêmio que se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu jogava de graça. Sim, foi no Flamengo, recebido por milhares e milhares de pessoas e logo conquistando o Campeonato Carioca de forma invicta. Ou seja, todo mundo pensou que, mano, só ia dar Flamengo nessa temporada, né? Onde apesar de ter fracassado na Copa do Brasil, caindo nas quartas de final pro Ceará, o rubro negro tava fazendo bonito no Campeonato Brasileiro. Sendo que até a 32ª rodada, meio que confirmando isso que eu acabei de falar, ao lado de, pasmem, Botafogo, Vasco e o Corinthians. Enquanto o Grêmio, né, que é o outro personagem principal aqui desse vídeo, ocupava a parte lá de baixo da tabela. Lá de baixo não, na verdade era na parte intermediária, na nona colocação, mas bem longe da Libertadores. Da zona de classificação da Libertadores. Ou seja, a vitória do rubro negro, de Ronaldo e de um gaúcho em pleno estádio olímpico, certo? Bom, confere aí. Mesmo jogando no estádio olímpico lotado, foi o clube carioca quem envolveu os mandantes no toque de bola e com passes rápidos criou as melhores chances do primeiro tempo. Sendo que logo aos 3 minutos, Ronaldinho cobrou falta sob muitas vaias e sem cair na pressão, obrigou Vitor de mão trocada a tocar na bola e ela ainda bateu no travessão. Aos 19 minutos, Gilberto Silva errou na saída de bola, Tomás aproveitou e passou pra Ronaldinho, que driblou Fernando e bateu. Mas Gilberto Silva se recuperou e cortou a finalização, com a torcida comemorando como se fosse um gol. Chute! Travado pro Gilberto Silva! Os dois foram campeões do mundo juntos em 2012! 4 minutos mais tarde, Thiago Neves deu um passo no meio da zaga do Grêmio e David de cara com o goleiro Vitor não perdoou e marcou o primeiro do Flamengo. Sendo que logo aos 33 minutos, veio o segundo baque pros gaúchos. Em jogada que envolveu boa parte do time carioca, Léo Moura passou pra Thiago Neves, que chutou no gol, a bola desviou e entrou no canto direito do goleiro gremista. Mas o tricolor não é chamado de imortal à toa, né? E merecendo o gol, o Grêmio enfim fez o seu aos 41 minutos. Quando Marquinhos lançou na área, Mário Fernandes ajeitou e André Lima colocou no fundo da rede, no canto direito de Felipe, diminuindo o placar. Só que foi no segundo tempo mesmo que a torcida gremista realmente explodiu em festa. Afinal, logo aos 5 minutos, André Lima, a lá Ronaldinho, driblou a Hilton no meio das pernas e chutou de chapa no canto esquerdo de Felipe. Sendo que depois do gol de empate, o jogo acabou ficando menos acelerado, com as duas equipes se preservando. E enquanto Thiago Neves e Ronaldinho se apagavam, o tricolor crescia. E perto dos 30 minutos, Douglas recebeu da direita, limpou o defensor e bateu no canto direito, marcando um golaço e virando a partida para o Grêmio. Que pouco depois ainda faria mais um com o Mirales e um lindo chute, colocando no ângulo de Felipe e fechando o placar em 4x2. Desbateu, colocado! Doooool! É do Grêmio! Bom galera, pro G.E., espero que vocês tenham gostado. Então se você curtiu mesmo, já deixa o seu like aqui embaixo, né? Para fortalecer o canal aqui, não perder os próximos vídeos, nem as próximas postagens. Para que seu amigo também aqui curte o tema, gosta do Ronaldinho, é flamenista, é gremista, lembra desse jogo, né? Gostou também? Sem esquecer, é claro, de se inscrever lá no canal do YouTube para a gente chegar logo o quanto antes. A meta de 9 mil inscritos, na verdade é 7 mil inscritos, eu errei aqui. Então meio adiantado. Então vamos chegar logo nas duas metas aí que eu falei. É nóis, tamo junto e quinta que vem eu tô de volta.